Missão iniciada. Lutar para vencer. Ele tá morto. Lutar para vencer. Nada de fragmentação. Alvo abatido. Espectre apagado. Branco atirador. Ameaça neutralizada. Blackjack tirou fumaça. Levante inimigo avistado. Branco atirador com abertura. Ameaça neutralizada. Ameaça neutralizada. Branco atirador. Branco atirador com abertura Branco atirador com abertura Branco atirador. Abertura Inimigo morto Ameaça neutralizada Franco atirado Avante inimigo acima Franco atirador abaixo Abertura 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 Vante inimigo avistado Aviso Abertura Franco atirador Cabeça baixa Abertura 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL